Olá pessoal, bom dia! Este é o meu, é o seu canal Coisa do Sertão Vlog Pessoal, hoje não deu pra gravar na feira, né? Como eu já falei nos vídeos anteriores, minha esposa se operou E quem tá cuidando dela sou eu, né? Aí meus filhos chegaram lá em casa agora Aí eu até passei pela feira pra dar uma olhada lá, mas não tinha mais nada que prestarse não Aí vim aqui fazer umas compras aqui nesse supermercado Vou aproveitar aqui, pessoal É o supermercado onde eu dou compras aqui, né? Todo mês Vou fazer umas comprinhas aqui pra complementar lá o almoço que meus filhos foram fazer Então, pessoal, vou consultar aqui uns preços, né? E vocês aí podem falar o preço aí que vocês estão pagando na cidade de vocês aí Alguma mercadoria que tá na promoção aqui, viu? E aqui, pessoal, é o seguinte Você fazendo uma compra acima de R$100,00 Você recebe um compor Pra concorrer àquela casa ali, ó Aquela casa no valor de R$170.000 O sorteio vai ser agora dia 20 Dia 20 agora de abril, viu? Tinha um prêmio também em ouro, mas já foi sorteado o prêmio em ouro, viu? E agora vai ser só a casa Esse prêmio em ouro foi no final do ano, na virada do ano E agora vai ser da casa, viu? Estamos aí, viu, pessoal? Juntos misturados Deixe seu like, deixe seu comentário Compartilhe pros amigos, com a família E desde já quero agradecer a todos De zero a mil, pra não esquecer de ninguém aí, viu? Todos vocês aí que têm contribuído com o canal O canal cresceu Chegou a mil inscritos E logo, logo teremos novos projetos aí, viu? Tô planejando alguns projetos aí, pessoal E aí, aí Vou passar pra vocês aí E conto Com vocês, viu? Juntos somos mais fortes Diretamente aqui nesse supermercado aqui Na estação em Souza Ó, gente, tem aqui Esse orgulho de Santos Perdito, né? De 170 gramas Custa apenas R$2,48 Tem aqui a bebida lá Tá bacana, né? Da Santos Perdito Que é aquele que vem com 900 ml Custa apenas R$3,78 Vários sabores, viu? São vários sabores Que você experimentar, viu? Aqui, pessoal A cajuína, pessoal De um litro Tá custando R$5,78 E 78 centavos A cajuína De dois litros Tá custando, pessoal R$8,48 Tá topo o preço aqui, viu? Cajuína São Geraldo Lápera R$2,98 A Fanta Splat Guaraná e Quarte Tá custando R$6,98 Girando aqui, pessoal Tem aqui também, pessoal Esse café aqui Que é produzido aqui Na nossa terra aqui, ó Café Pai Vovô Tá custando R$100,29 É isso aí Toma aqui diretamente Da cidade de Sousa Tem também as bebidas aqui, pessoal Cerveja Itaipava R$2,99 A unidade, viu? E tem aqui Essa cerveja aqui também, ó O local, né? Local Custa apenas R$1,98 A lata, viu? A latinha, viu, pessoal? Tem também aqui a Sport Custa apenas R$2,98 A unidade E tem também aqui a Bohemia Também, ó A Bohemia custando R$2,98 Pessoal Tem aqui a Pagoais Aqui, ó R$3,38 E tem também aqui, ó Spanter Custa apenas R$3,98 Aqui nesse supermercado É isso aí, pessoal Vamos aqui na parte de alimento, né? Que é o cuscuz, arroz, macarrão Ó, o cuscuz é essa marca aqui, pessoal É o flocão, viu? O flocão aqui dessa marca Santa Clara Tá custando R$1,58 Aqui no supermercado, viu? Girando pra cá, pessoal Tem o arroz aqui, ó Arroz favorito aqui A marca, viu? Tá custando apenas, pessoal R$4,09 E R$1,78 O quilo, ó Mas tem outras marcas também aqui, viu? Aqui fica o gosto O cliente é quem escolhe aqui, ó Tem caçarola, tem o pano Tem o favorito Tem o safra Tem o pica Aqui quem escolhe é o cliente, viu? Tem o arroz aliança também, ó Aqui O mais em conta que eu falei É esse aqui, o favorito, viu? Tá custando R$4,78 Tem o feijão Girando pra cá, pessoal Tem esse macarrão também aqui na promoção, ó R$1,98 Mas tem várias marcas aqui, ó Pra vocês conhecerem Tem milho pra pipoca Manguzar Olha, tem As massas de macarrão Tem aqui as farinhas de frio Tirando pra cá Tem farinha branca Farinha amarela Sal Feijão de poda Feijão preto Cava branca Feijão carioca Tem aqui o açúcar, pessoal Tem aqui as massas de bolo Já prontas, ó Pessoal, vamos aqui para as frutas e verduras, viu? Aqui, ó O maracujá O quilo tá custando R$7,48 O caba toma, pessoal Fica bem calminho, viu? Tomando esse fruto de maracujá aqui O caba tem já estressado Ele fica bem calminho, viu? Tem aqui a maçã, pessoal, também, ó Maçã tá topo A maçã nacional Tá custando o quilo R$9,98 Tem aqui o melão Uva Tem aqui o abacarmo Tá custando R$5,99 R$5,99 o abacarmo A goiaba também tá custando R$5,99 Vem a manga aqui vai dar sem o preço, viu? Tem a varejinha aqui do morango, ó Custando R$9,98 Aqui também, pessoal Tem um pouco na ceira, ó Custando R$9,98 Aqui a manteiga da terra R$13,49 Tirando aqui, pessoal Mostrando aqui, ó A cenoura, pessoal Aqui tá custando R$9,48 Viu, viu? A cebola branca tá custando R$6,98 R$6,98 Tirando aqui, pessoal A pizza da casa aqui, pessoal Tá custando R$19,98 Olha a mina da padaria aqui Pessoal, ali, ó O queijo e mussarela são despedidos Tá custando R$29,98 Aqui é o preço das carnes aqui, pessoal E aí, Luiz? Primeira Cuida, meu filho Chama Qual é a da vez aí, a promoção? A da vez é a chão de fora Chão de fora, tá custando quanto? Só R$26,90 R$26,90 R$26,98, né? R$27,90 R$28,98 R$28,98 R$28,98, né? R$28,98 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 Olha, pessoal, aqui o pediu aqui de fogo aqui, ó A bistecca de fogo, né? 14 reais e 98 centavos Pessoal o repolho aqui está custando 1 quilo 5 reais e 98 centavos A batata doce aqui pessoal está custando 1 quilo 3 reais e 98 centavos Pessoal esse aqui é o único supermercado Onde tem fila para comprar carne O pessoal é na fila Para comprar carne É sinal que o preço aqui é muito bom O preço aqui é top Olha pessoal aqui no supermercado Os preços aqui é top As carnes aqui É a melhor carne da cidade E girando para aqui pessoal Tem as carnes já prontas aqui As picanhas Chegamos aqui pessoal Nas bananas A banana aqui é a unidade A unidade custa 69 centavos A unidade da banana aqui E aqui estamos nos ovos aqui pessoal A bandeja com 15 ovos aqui Nessa marca aqui Está custando 9 e 98 com 15 ovos Pessoal O famoso bolo de ló aqui Bolo de ló Mais conhecido É isso aí minha gente Estamos aqui diretamente Nesse mercado Fazemos nosso copo aqui Peço a todos vocês Que deixem aquele like Aquele comentário Compartilhem com os amigos Com a família E estamos aí pessoal Junto e misturado Agradeço a todos vocês Que se inscreveram no canal Deixaram seu like Compartilharam com os amigos Com a família De zero a mil A todos os inscritos do canal Um forte abraço Estamos juntos É isso aí meu povo Girando aqui Vou encerrar esse vídeo Por aqui Agradeço a todos vocês Que deixaram seu like Seu comentário Um forte abraço pessoal Vim aqui bem rapidinho Fazer umas compras aqui rápido Fazer o almoço lá em casa E aproveitei Fazer esse vídeo aqui Para vocês aí Curtirem Para não ficar em branco Estamos juntos aí pessoal Logo logo Vai vir novos projetos Para o nosso canal Forte abraço a todos E até o próximo vídeo Valeu Tchau tchau Quero mandar um alô aí pessoal De Pernambuco Ceará Maranhão Piauí Rio de Janeiro São Paulo Brasília Distrito Federal Manaus Né Móis seguidor desses Estados aí No Piauí também pessoal Tocantins Quero mandar também um alô Para o pessoal Que nos assiste Lá no exterior Estados Unidos Japão Argentina Filipinas É Portugal Na África Pessoal também pessoal Que nos assiste É Na Argentina Né E no México também Tem muita gente aí de fora Nos assistindo Viu Obrigado a vocês aí Aqui do Brasil São Paulo Rio de Janeiro Distrito Federal Que eu já falei E Sergipe E Alagoas Bahia Tem muita gente da Bahia também Me acompanhando Do Ceará Pernambuco Lá em Belo Jardim Pernambuco É isso aí pessoal Obrigado Lá do Acre Pessoal também Do Rio Grande do Sul É isso aí Minha gente do Paraná Lá de Foz do Iguaçu Que nos acompanhando Lá de Mato Grosso do Sul Obrigado a todos E perdoe aí Se eu não falei o nome De vocês hoje Mas é aí Viu Tamo junto Viu Do Ceará Pernambuco Paraíba Rio Grande do Norte Nosso amigo lá do Rio Grande do Norte Lá em Natal Aqui da Paraíba João Pessoa Tamo junto pessoal Valeu Até o próximo vídeo Tchau tchau